Olá amigos e amigas, meus conterrâneos de Carneirinho. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato em parceria com o Cássio, com o Edilson, com os vereadores, amigos Sirvaldo, Joaquim Zin, Gerson Ferrari, toda a equipe da Prefeitura, especialmente em nome da Secretária de Saúde, a jovem Fernanda, que é 280 mil reais que já se encontra na conta da Prefeitura para a compra de equipamentos hospitalares. Já que a Unidade Básica de Saúde, lá na Estrela da Barra, é de 750 mil, nós vamos inaugurar ainda antes do início de 2020. Portanto, é muito resultado do nosso trabalho em parceria. Contem com o nosso trabalho, com o nosso apoio e vamos juntos!